Olá, eu sou o Pedro Lenza e estou aqui no Fala Aí Saraiva. Hoje eu posso me considerar, talvez numa ordem, professor, escritor e advogado, alguma coisa mais ou menos assim, mas para chegar até aqui eu passei por vários caminhos. O primeiro ponto que eu acho interessante é que eu tive que escolher a minha faculdade quando eu era muito novo, acho que como todo mundo escolhe a faculdade. E eu escolhi a faculdade de acordo com as minhas, eu digo, habilidades que eu tinha na época de colégio. Porque eu ia muito bem em matemática, física e química. Aliás, eu adorava as exatas. Eu ia muito bem e odiava as humanas. Eu não gostava de história, de geografia, de português. Isso é bastante curioso. Então, tudo me levou, e na época eu fiz até um teste vocacional, a escolher engenharia. Comecei a fazer o curso de engenharia e fiquei muito... Não me achei naquele curso. Eu fiquei muito infeliz e resolvi viajar. Fui fazer um andar pelo país e andar no exterior. E numa dessas andanças eu fiquei um tempo na Inglaterra, em Cambridge. E fui ser babysitter em Cambridge. Uma coisa muito curiosa. Fiquei um tempo lá e queria aprender bem o inglês. E pra isso eu ia nas cortes, nas cortes inglesas, pra escutar os advogados falarem. E falei, olha, esse negócio de advocacia parece bem interessante. E resolvi voltar pro Brasil. Resolvi voltar pro Brasil depois de toda essa experiência. Como um babysitter, viajando, mochilando. Era mochileiro. Uma coisa muito interessante pra minha vida. Eu voltei pro Brasil e fui prestar a faculdade de Direito. Passei muito bem. Eu era muito estudioso, como eu disse. E comecei a fazer Direito. E acho que naquele momento me encantei ao começar a fazer Direito. E dava aula de inglês pra sobreviver. Era bem interessante porque eu fazia o curso e dava aula numa escola de inglês. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei nessa escola de inglês. Vestido de termo porque fazia estágio. E os alunos perguntaram, cadê o professor? Eu era muito novo. E eu falei, sou eu professor. E foi muito interessante pra minha vida aquela experiência de dar aulas de inglês. Fazer o estágio na parte da tarde. Aulas de inglês à noite. E fui muito feliz. Eu acho que despertou ali a minha, não sei se vou chamar vocação, mas a minha grande alegria que era de dar aulas. Aliás, eu dava aula antes de matemática, física e química. Eu adorava dar aula. Não sei, era uma coisa que fazia parte de mim. E aí, comecei a fazer Direito. Eu me formei na faculdade e tinha sempre um sonho. Porque desde o quarto ano da faculdade, eu dava aulas de Direito Constitucional para os alunos do segundo. E aquilo sempre me motivou. Eu tinha sempre um sonho que era, dizia pra mim, eu quero viver de dar aulas e de escrever livros. Esse era o meu sonho, sempre foi o meu sonho. Comecei a fazer o mestrado na USP. Eu emendei um doutorado, foi pra gente 10 anos de muito estudo. E tive que tomar uma decisão naquele momento, que era advogar ou levar a sério o mestrado e o doutorado. E tomei essa decisão. Tinha uma bolsa muito pequena do CNPq. E vários amigos já advogados ganhando muito dinheiro. Várias propostas da advocacia. E eu insistindo naquele grande sonho, que era o sonho de viver de livros, viver de aulas, viver realizando um grande sonho. E aí eu me lembro de estar sentado na cadeira do doutor Yukio, que era um dentista da família. Eu falei, doutor Yukio, eu não aguento mais isso. Meus amigos aí, levei 10 anos pra terminar o doutorado. Ele falou, ele é um japonês. Pedro, você está plantando um coqueiro. A voz dele, e quando? O coqueiro leva muitos anos pra dar coco. Mas quando dá coco, dá coco pro resto da vida. E aquilo, acho que ficou na minha cabeça. E talvez seja o momento hoje de eu estar colhendo toda essa plantação. E no meio disso tudo, no meio do mestrado, resolvi escrever um livro preparatório pra concurso. Eu resolvi fazer o seguinte. O que me chamou muita atenção foi um filme chamado Filhos de Francisco. Não sei se vocês viram esse filme, que tinha uma música. É o amor, é o amor, uma coisa fantástica. E eu me inspirei naquilo. Porque pra que aquela música pegasse, eles começavam a ligar pra rádio. E dava ficha de telefone pra todo mundo ligar pra rádio. E eu comecei a fazer isso. Comecei a ligar pra Livraria Saraiva, pra encomendar o livro do Pedro Lenza. Dizia, o Pedro Lenza, o professor está indicando um livro maravilhoso. Só que ninguém conhecia quem? Dizia lá, o livreiro. É o Pedro Lenza, um livro muito bom. E comecei a encomendar. Comecei a encomendar. Minha esposa, fala, encomenda, encomenda, encomenda. Volta a minha esposa, encomenda o livro, encomenda o livro. De repente, consegui entrar no catálogo da Livraria. Entrar no catálogo não era entrar na estante. Era entrar no catálogo. Hoje é muito diferente. Hoje eu lanço uma nova edição, como estou lançando a vigência e a primeira edição. Divulgo pros meus seguidores do Instagram. E é uma loucura aquilo. Não havia rede social. E aí vem sendo essa luta minha pra se manter como best-seller do mercado editorial. E realmente uma luta. Vive a razão do livro. Trabalho a razão do livro. E tenho certeza que o livro tem um papel muito importante na vida das pessoas. Depois de tudo isso, eu sempre tinha também aquilo na cabeça que eu tenho que plantar árvores, escrever livros e ter filhos. Eu plantei árvore muito cedo, quando eu era pequenininho, escrevi o livro antes de ter filho. Tive três filhos, Manu, Max e o Tommy. E hoje eu digo, talvez essa ordem teria que ser invertida. Talvez eu tivesse filhos antes. Porque realmente eu acho que a conclusão disso tudo é que a gente tem que ser feliz. A conclusão disso tudo é que a gente tem que... Não importa o que você vai escolher. Você vai se formar na faculdade, você vai escolher o seu caminho, mas você tem que escolher alguma coisa que te faça feliz. O resto vem. É isso que eu desejo pra você. Que você procure encontrar a sua felicidade, encontrar o seu caminho. Não pense no dinheiro. O dinheiro vem, ele vem naturalmente. Mas escolha algo que te faça feliz, que te faça realmente viver um sonho. Eu queria agradecer a sua audiência e dizer que você pode contar com um amigo nessa sua jornada. Estamos juntos. Um abraço do professor Pedro Lenz. Tchau, tchau.